Fala galera, salve salve, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Catazinha aqui, bora de dicas para o rei do bitaco. Nesse caso aí, Copas Europeias, mais especificamente Copa da Liga Inglesa, jogaço de bola entre City e Liverpool. Então vem com a gente, assiste esse vídeo até o final, se você gostar do nosso conteúdo, deixa o seu like, se inscreve para mais dicas, tamo junto, bora lá! Mas antes é claro de falar desse jogão de bola, queria pedir para vocês para nos seguirem aí no Instagram, tá galera? Ou em qualquer rede social, arroba Catazinha, é só buscar aí que você vai nos encontrar e também entrar nos nossos grupos grátis aí do WhatsApp, que estão todos os links aqui na descrição desse vídeo e também no grupo grátis aí do Telegram. Se você quiser dicas extras e exclusivas, primeiro o link da descrição e vem para o nosso plano de sócio, nosso grupo VIP aí, é só clicar, efetuar a compra e entrar automaticamente, tá certo? Então bora lá falar um pouquinho desse jogaço de bola aí na Copa da Liga Inglesa. Então bora lá falar sobre esse jogaço de bola entre Manchester City vs Liverpool aí na Copa da Liga Inglesa. Lembrando que esse jogo é nesta quinta-feira às 17 horas, então lembre-se que o Mercado Repitaco fecha um minuto antes, por isso que é muito importante você entrar em nossos grupos do WhatsApp, principalmente lá no grupo do Telegram, que a gente manda as escalações lá para você não ficar sem jogadores, beleza? E falando aqui das duas equipes e do jogo em si, né? O Manchester City ali é o segundo colocado aí na Premier League, na pausa antes da Copa, fez o último jogo aí pela Premier League, acabou perdendo para o Brighton, né? Fez um amistoso aí durante a Copa do Mundo também contra o Girona, acabou vencendo ali, mas lembre-se, amistoso, né? Jogo ali com mais substituições, testou jogadores. Já o Liverpool é sexto colocado aqui na Premier League, estava mal aí na Premier League, mas nos últimos dois jogos aí antes da pausa para a Copa do Mundo, ganhou os dois jogos, subiu um pouquinho aí, está aí sexto colocado. Fez dois amistosos ali nessa pausa para a Copa do Mundo contra Lyon e contra o Milan, tá? Venceu um, né? Contra o Milan e perdeu outro contra o Lyon. Lembrando que o Liverpool passou para essa fase aí da Copa da Liga Inglesa ali, empatando contra o Derby Calder, um time ali que eu nem sei de que divisão é, né? Só venceu nos pênaltis ali, mas logicamente, né? Deve ter jogado com a equipe alternativa e está agora nessa fase enfrentando o City. Já o City eliminou o Chelsea aí na Copa da Liga Inglesa, venceu de 2x0, beleza? Então é isso aí, ó, bora para cima, vamos montar os nossos times lá no Red Pitaco, vem comigo. Então bora lá, galera, já estamos aqui no nosso aplicativo do Red Pitaco, bora de Copas Europeias, mais especificamente Copa da Liga Inglesa aí, esse único jogo aí que o Red Pitaco separou para a gente, Manchester City contra Liverpool, beleza? Então vamos lá, lembrando, sala única, capitão e vice-capitão fazem uma diferença enorme, principalmente aquele que venha do banco, né? Vocês já observaram aí que nos últimos jogos aí, seja do Campeonato Paulista Feminino, seja da Copa do Mundo, né? Sempre aquele jogador que veio do banco aí fez uma enorme diferença. Hoje foi a Ketley, né? No outro dia foi a Patrícia Xochô, né? E assim por diante aí, jogadores que venham do banco aí, possam fazer um gol, dar assistência, fazer uma boa pontuação, são enormes diferenciais, principalmente em salas aonde que tem muita gente aí, mais de 10 mil times, então você não pode fazer só o óbvio, não pode se dar ao luxo de fazer só o óbvio, tem que realmente tentar ser diferente aí, tentar fazer uma escalação diferente. Eu vou começar aqui pelo time mesclado, beleza, galera? Então vamos lá, vamos começar pelo ataque, que é a parte mais fácil, né? Haaland, dificilmente deixar de fora de algum time, né? Dificilmente. Muito difícil, assim, ele ir mal, né? Muito difícil, realmente. Ele, às vezes, até no dia que vai mal ainda, faz média básica. Então, prestar atenção nisso, né? Salah, vou estar colocando aqui no meu time. E aí, o terceiro atacante ali, que são elas, né? Porque a gente tem o Mahrez, tem o Roberto Firmino, tem o Carlos Borges aqui, que é o jogador da base aí do City, né? Não sei se vai realmente começar jogando aí. Pode ser que jogue, né? Pode ser uma opção viável aí, né? Então, mas tem que verificar lá as escalações. Darwin Nunes, né? Que nesses últimos jogos aí do Liverpool fez quatro gols, então pode ser uma boa, né? Luiz Dias, se eu não me engano, está machucado, né? Diogo Jota também, né? Tem o Juliano Alvarez, que está, como eu falei para vocês, deve estar comemorando até hoje, né? Aí, o campeonato aí, a Copa do Mundo da Argentina, jogador muito importante, né? Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui. Eu acho que é isso. O que eu vou fazer, galera? Eu vou de Darwin Nunes no nulo. Aqui no nosso meio de campo, Kevin De Bruyne, que fez uma péssima Copa, mas é um grande jogador, já voltou aí fazendo gol. Né? Gudogan, que jogou lá pela Alemanha, também não foi tão bom, né? Tão bem, né? Assim. Tem o Elliot, a gente tem o Oxalic Chamberlain, acho que é isso. Colin Palme, também é da base do City aí, né? Jogador jovem, muito jovem, pode ser um diferencial. Assim como o Fábio Carvalho, também, só que esse é da base do Liverpool, né? Jogador que jogou um jogo aí, se não me engano, ele fez gol, né? Pode ser um diferencial. Chia Charles, também, né? Da base do City ali. Phil Foden, nulo. Bernardo Silva, nulo, né? Fabinho, nulo. Grealish, nulo. Jogou Copa do Mundo, né? Ah, Phil Foden também jogou Copa do Mundo. Pode ser que os jogadores nem apareçam aí, né? Pra jogar, porque jogaram até pouco tempo. Não sei se tá, se o clube deu, se eles ainda tão de folga aí, se já voltaram. Então, por isso que é importante aí esperar e aguardar ali, fechar os times mesmo e fazer a revisão dos times também assim que saem as escalações. Por isso que eu falo, entra nos nossos grupos aí, principalmente o do Telegram. Aqui, velho, o Lugan é uma ótima alternativa, né? Vamos de o Lugan. E aqui, vamos fazer a apostinha no Fábio Carvalho aqui, tá? Aqui, como é mesclado, nós temos ali o Tissimicas, lateral do Liverpool, o Ramsey, Rico Leos, Sérgio Gomes, e aí os grandes jogadores aí também, né? Muitos deles aí acabaram de vir da Copa, o caso de João Cancelo, o Trent, né? Então, tão nulo. Então, aguardar. Eu vou aqui com o Tissimicas e vou com o Sérgio Gomes. Aqui, Joey Gomes, Phillips, três zagueiros prováveis ali do Liverpool, né? A gente tem o Catongo, o Rubem Dias ali no nulo, né? Rubem Dias, Van Dijk, Coiate, né? Que jogou até um dia desse, John Stones, Laporte, Matip, Ake, todos os jogadores aí, a maioria estão nulos ali. Então, a gente tem que realmente dar um jeito aqui, dar os nossos pulos. Vamos de Caton e bora de Joey Gomes. Aqui no gol, Ortega, eu creio que o goleiro do Liverpool deva trabalhar mais. Então, por isso eu vou com ele e vamos de pé com Guardiola. Como eu falei para vocês, o time está montado aqui, estou montando esse time agora nesse vídeo, mas é muito importante que vocês revisem. Vou repetir mais uma vez, assim que saem as escalações, porque podem mudar muitas coisas, é o que tem acontecido aí nessas Copas Europeias. Assim que saem as escalações, ele muda muita coisa, muitos jogadores que a gente achava que está aprovado, podem não jogar e aparecer alguns jogadores. Por exemplo, hoje apareceu o Bruno Fernandes aí, adiantou tanto assim, né? Mas apareceu o Bruno Fernandes, que aparentemente não ia jogar, e outros jogadores aí. Então, fica ligado nisso, tá? Fechamos assim. Capitão, mano, não tem nem como, né? Capitão, Haaland, e vice aqui, galera, vamos de Mohamed Salah. Vocês viram ali que a diferenciação do meu time, eu coloquei o Darwin Nunes, que nem está provável no momento que eu estou fazendo esse vídeo, né? Está nulo ali, mas pode ser que apareça aí para jogar. Coloquei o Fábio Carvalho, que o pessoal deve colocar menos ali, né? Gudogan, De Bruyne, não tem muito mistério, e aí a questão ali fica ali por conta do SG. Eu creio que esse jogo seja para ambos marcarem, então fiz mesclando aí as duas agas, tá certo? E aí, assim que sair as escalações, se aparecer alguns jogadores que são os ditos titulares aí, faça isso, coloque os titulares ali, que é até melhor. Lembrando que é sala única, tá? Fechamos assim, e é isso aí, galera. Vou deixar o time na tela aqui para vocês. Tamo junto! Valeu, falou! Ó, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal aí, porque é muito importante, ajuda a gente bastante. Valeu! Até mais!